Olá, tudo bem? Esse vídeo que eu estou preparando para vocês agora aqui, eu vou tratar sobre o assunto dimensionamento de condutores elétricos na instalação residencial. Esse método que eu vou ensinar para vocês aqui, vale também para qualquer outro tipo de instalação. Mas o foco, o nosso principal foco será na instalação elétrica residencial. Ela é um complemento esse vídeo pessoal, de uma série de vídeo aulas que eu fiz, composta com mais de 10 vídeos, numa playlist que eu vou deixar na descrição desse vídeo, logo abaixo. Se você tiver interesse em assistir toda a série que eu abordei lá, projeto básico elétrico residencial, começando da planta baixa, dimensionamento dos pontos de luz, tomadas, todos os pontos de tomada de uso exclusivo, tomada de uso geral, tudo foi elaborado do zero. E esse vídeo agora aqui, ele é um complemento dessa série. Ele vai atender outras situações? Vai atender. Mas ele é um complemento. Tanto é que eu vou usar na representação, na continuação, na explicação para vocês sobre dimensionamento, eu vou usar o exemplo daquela aula. Então aquele projeto que a gente detalhou ele, começamos do zero, eu vou trabalhar com vocês aqui, para a gente poder determinar a bitola dos condutores, que não foi determinada lá, tá? A gente traçou os eletrodutos, determinamos num vídeo posterior que eu lancei recentemente, que faz parte da playlist também, tá? Determinamos ali o tamanho dos eletrodutos, né? O diâmetro dos eletrodutos. Então isso já foi resolvido. Traçamos tudo certinho. Determinamos os pontos e está faltando, né? Para a gente concluir esse vídeo aí, está faltando algumas coisas. Esse aqui é mais um complemento. Talvez eu vá complementando um pouco mais até a gente passar a régua, né? Nesse exemplo, nessa série de vídeos. Mas é muito importante porque ali a gente trata de tudo, né? Desde o início até chegar na parte final. Então essa parte final, o que que é? Naqueles circuitos todos, que são oito circuitos que a gente determinou lá. Circuito 1, 2, 3, até o número 8. Qual é a bitola de cada condutor? Qual é o disjuntor que eu vou usar no quadro? Qual é o valor do disjuntor geral que eu vou utilizar no meu quadro de distribuição? Então tudo isso nós vamos estar abordando nesse vídeo aqui. Certo? Pessoal, esse vídeo ele é baseado em informações da NBR 5410, que é o nosso principal orientador, tá? A gente sempre segue orientações e diretrizes da norma brasileira de instalações elétricas de baixa tensão. Mas as tabelas, as tabelas resumidas que tem aí, que eu vou apresentar para vocês, elas são aí de alguns fabricantes de materiais elétricos, tá? Que aí elaboraram materiais aí que facilitem o entendimento por parte dos profissionais, sem ter que recorrer a cálculos muito complicados. Tá certo? Então eu vou apresentar para vocês isso na tela do computador, para mostrar as tabelinhas ali. Eu vou mostrar um desenho, uma imagem que eu tirei do quadro na época que eu fiz o desenho lá da planta baixa para vocês. Então eu vou mostrar para vocês a planta baixa no computador. Mas os vídeos lá, é interessante assistir todos eles para poder entender melhor o que nós vamos estar explicando aqui agora, tá? É bem tranquilo, você vai ter uma tabela aqui baseada no número de circuitos agrupados, né? por eletroduto. Corrente do circuito, é importantíssimo você saber a corrente de cada circuito, então eu vou estar explicando para vocês também na sequência ali, tá? Lembrando que para calcular a corrente, você precisa da potência, potência elétrica e dividir pela tensão. Divide a potência pela tensão, tensão o que que é? O volts, né? Potência o que que é? O watts ou o volt ampere, o VA, beleza? Então divide a potência pelo volts, potência pela tensão e você obtém o valor da corrente de cada circuito. Baseado na corrente de cada circuito, baseado no número de circuitos por eletroduto, nós determinaremos aí os valores do disjuntor e a bitola dos condutores, beleza? Sempre vamos prezar aí pela NBR 5410 nos valores mínimos, né? Nos requisitos mínimos dela ali. E pessoal, na descrição então, vocês terão aí a descrição, o link para acessar aquela série de vídeos de projeto elétrico residencial. E eu aproveito também e coloco aqui na descrição abaixo o link do nosso site, para você clicar direto nele, caso você tenha interesse em estar fazendo um curso de eletricista mais completo, né? Começando lá do zero mesmo. As informações na internet são importantíssimas, são muito boas, são úteis, tá? Mas elas estão espalhadas, então muitas vezes você não tem uma orientação começando do zero, né? Para você se tornar aí um eletricista de fato mesmo. Então se você tiver interesse em se tornar um eletricista mesmo, fazer um curso com certificado válido aí em todo o Brasil, né? Procure a gente, clica no site ali, que também aí vai ser interessante, tá pessoal? Aproveitando um pouquinho, fazer um pouquinho da propaganda aqui, mas lembrando que o nosso foco aqui vai ser... vai ser não, é dimensionamento de condutores elétricos e valor do disjuntor, tá? Então vamos para a tela do computador sem mais demoras e verificar certinho essas informações aí. Espero que vocês gostem, um abraço a todos aí. Muito bem, então vamos verificar aqui as informações da tela do computador para ficar mais fácil o entendimento para vocês aí, tá? Vamos usar o exemplo, conforme já expliquei, né? Da série do vídeo, tá? Então isso aqui está tudo bem explicadinho aqui, tá pessoal? Aqui eu estou explicando que esse exemplo, né? Eu até vou falar aqui, de repente algum de vocês vai ver esse vídeo sem ter visto a série de vídeos, né? Então nós vamos usar um exemplo utilizado na série de vídeos publicados no canal do YouTube, da Telredes, sobre projeto básico de instalação elétrica residencial. Ou seja, essas informações atendem a qualquer projeto elétrico residencial, tá? Não necessariamente que tenha que ser válido somente para esse projeto aí. Mas os números que estão ali são números tirados do nosso exemplo lá, do nosso projeto que nós fizemos junto nas aulas aqui, tá? Ele é um complemento das informações dessa série, ok? Então vamos estar verificando como dimensionar a bitola dos nossos condutores e o valor do disjuntor da instalação elétrica. Pessoal, aquela informação, a planta baixa, o exemplo que nós usamos do zero, né? Começamos a colocar ponto de luz, começamos a marcar os circuitos, tomada, tomada de cozinha, lavanderia, torneira elétrica, tudo isso que a gente fez lá durante aquelas 10 aulas lá. Nós fizemos inclusive levantamento dos eletrodutos aqui, fizemos a distribuição dos circuitos, né? Aqui está o nosso quadro de distribuição. Então, baseado nessas informações que estão aqui, é que nós vamos dar continuidade nessa aula, tá? Porque nós determinamos aqui a distribuição dos condutores, até conversei com vocês nessas aulas lá, tá? Sobre bitolas mínimas e tal. A gente tem uns critérios meio práticos aqui, tá? Normalmente eles batem para mais e nunca para menos, tá? Mas às vezes a gente tem surpresas, tá? Normalmente a gente pode ter surpresas. Então, para evitar surpresas, tá? É interessante que você tenha as informações que nós vamos passar para vocês aqui agora. É claro que, como eu falei para vocês, né? Eu tenho outros vídeos explicando como determina a bitola dos cabos aqui. Como que determina o valor do disjuntor. Mas aqui ele vai ser mais objetivo e mais prático da gente entender, tá? Beleza? Mas pessoal, se você tem alguma dúvida com relação a esse projeto aqui, essa planta baixa, eu recomendo que você vá até o nosso playlist que vai estar na descrição desse vídeo, conforme já falei. E assista todos esses vídeos aqui, que você vai entender melhor as informações, inclusive, dessa aula aqui e de outras aulas dessa playlist aqui, ok? Vamos lá então. Vamos começar a trabalhar lá em cima. Pessoal, nós vamos começar... Para determinar a bitola e disjuntor, nós começamos determinando a corrente dos circuitos, tá? Então a primeira coisa a fazer é pegar circuito por circuito e determinar a corrente deles. Então nós temos essa tabelinha aqui, ó, onde está aqui os circuitos número 1, 2 até o número 8, né? Aqui nós temos o disjuntor geral. E aqui nós temos o tipo ou o local, né? Qual é o tipo do circuito ou qual é o local. Aqui no caso eu coloquei o tipo, né? Iluminação 1, iluminação 2, chuveiro e tal, que são aqueles circuitos da nossa planta baixa lá. Aqui do lado, nessa coluna, terceira coluna de potência, Aqui a potência está em voltiampere, que também foi determinado junto com vocês naquelas aulas de apresentação. Mas eu transcrevi para cá, para facilitar essa aula, tá? Nós temos aqui então as potências dos circuitos todas estipuladas aqui, beleza? Agora, como é que eu chego nessas correntes aqui, ó? Para quem não tem curso de eletricidade, né, ainda, não aprendeu a calcular corrente, para você calcular corrente, você pega o valor da tensão elétrica do circuito, tá? Então todos os nossos circuitos aqui trabalham com tensão monofásica, presta atenção. Tensão monofásica de 220. Eu sei que vocês estão assistindo o vídeo, tem alguns que são de regiões em que a tensão bifásica é 220, a trifásica é 220 e a monofásica é 127. Aqui para nós é diferente. Aqui para nós nós temos aqui a tensão de 220 volts monofásico, 380 volts bifásico e trifásico, ok? Então pegando aqui o 220 volts, dividindo, aliás, pegando 780 watts, ou 780 VA no caso aqui, e dividindo por 220 volts, você obtém o valor de 3,54 amperes, tá? Fazendo isso em todos os circuitos, tá? Pegando por exemplo 7000 dividido por 220, você vai ter 31,81 amperes, tá? Então, primeira coisa a fazer, determinar as correntes de cada circuito. Agora tem um negócio interessante que eu não ensinei vocês lá naquelas aulas passadas, tá? E que eu vou ter que ensinar aqui agora para vocês. Aliás, a gente até estipulou a potência total ativa lá dos nossos circuitos, lá naquelas aulas da quinta ou sexta aula, onde deu lá que o nosso padrão tinha que ser um padrão bifásico e tal, devido àquelas potências. Só que lá, nós não levamos em consideração o fator de demanda, tá pessoal? Até teve algum comentário lá no vídeo, que não foi levado em consideração o fator de demanda. Na realidade, para você determinar o quadro de medição, você não leva em consideração o fator de demanda. Mas quando você vai determinar a distribuição do circuito, o teu quadro, o teu disjuntor geral, os condutores que entram nele de alimentação, os condutores de saída, aí você tem que levar em consideração o fator de demanda para não ficar muito superdimensionado, não ficar muito cara a tua instalação e ficar superdimensionado além do que precisa, tá? Por isso, nessa aula aqui, essa parte é tranquila, já são informações tiradas daquelas aulas anteriores. Agora, essa informação da potência do circuito de distribuição, 14.233,85VA, isso vai ser explicado para vocês nessa aula aqui, tá? Então, esse 14.000, vou explicar como que nós chegamos nele. Atenção, como é um padrão bifásico que foi escolhido lá, a nossa rede bifásica aqui é 380V, nós vamos fazer aqui, então, uma separação dos circuitos, né? Fase 1 e fase 2, para alimentar os nossos circuitos monofásicos. Por isso, nós pegamos lá o 14.263,85V, dividimos por 380V, não por 220V, tá? Dividindo pelo 380V. Aí, obtemos aí uma corrente de 37,45V, ok? Bom, feito isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui, a parte do geral, é um pouco mais genérica essa questão da corrente, até nós vamos fazer lá na prática um pouco diferente, né? Como assim na prática? Lá a gente vai ver que não adianta você ter o valor da sua corrente, se de repente você tem que respeitar o valor mínimo da concessionária, tá? Então, vou explicar para vocês um pouco à frente sobre isso aí, tá? Vamos lá, então. Para determinar a potência do circuito de distribuição, serão necessários realizar vários cálculos antes. Vamos a eles em seguida. Bom, pessoal, primeiro, ó, primeira coisa a fazer. Você vai fazer, pegar a potência ativa da iluminação e das tomadas de uso geral. Tá? Então, nós temos lá 1180VA da iluminação, que é igual a 1180W, considerando o fator de potência igual a 1, tá? Isso aqui é baseado em norma. Tá? As tomadas de uso geral, deu 5.700VA. Então, onde é que saem esses valores aqui, tá, pessoal? Onde é que saiu esses 5.700? Onde é que saiu esse 11.000, esse 1.180 aí? Sai tudo daqui, ó. Se você pegar 780 mais 400, dá 1.180, que é a potência de iluminação. Se você pegar aqui, ó, as tomadas da cozinha, 2.200, as tomadas da área de serviço, 1.900, e as Tug1 e Tug2 somar todo esse valor aqui, ele vai dar esse valor aqui de... 5.700 seria as potências da... 5.700 as potências do circuito das Tug, né? Só que aqui, você vai lá, de acordo com a norma, e multiplica pelo fator de potência médio lá, 0,8, tá? Então, a gente considera, para as tomadas de uso geral, de toda a residência, né? Você soma todas as potências lá, das Tug, aplica o fator de potência, e aí você obtém lá 4.560W, tá? Transformando isso aqui em potência ativa. Ok? Então, a iluminação, como o fator de potência é 1, deu o mesmo valor. Já as Tug, como você tem que levar em consideração o fator de potência 0,8, deu 4.560W. Ok? Então, total de potência, vai somar aqui 1.180, mais 4.560, 5.740W, a potência total do circuito de tomadas e iluminação. Tomada de uso geral, claro, tá? Bom, depois de feito isso aqui, tá, pessoal? Você fez essa conta, deu 5.740, você ainda tem que aplicar fatores de demanda, tá? Aqui que entra a questão do fator de demanda. Então, aplicar os fatores de demanda para a potência ativa de iluminação e tomadas de uso geral. Para isso, nós vamos se orientar por essas tabelinhas aqui, por essa tabela aqui, ó. Então, você tem o seguinte, ó. Se a potência que você encontrou lá for de 0 a 1.000, o teu fator de demanda, você multiplica por 0,86. Se for de 1.101 a 2.000, você multiplica por 0,75. No nosso caso ali, ele ficou aqui nessa faixa, de 5.001 a 6.000, né? Percebeu que o nosso valor deu 5.740? Ele está em 5.4 nessa faixa de valores aqui. Por isso, o nosso fator de demanda é 0,45. Aplicando o fator de demanda, tá? Nós vamos obter 2.583 watts, tá? Então, essa aqui é a nossa potência do circuito de iluminação, tomadas de uso geral, já aplicando o fator de demanda. Perfeito? Bom, depois de feito isso, nós vamos aplicar o fator de demanda para as tomadas de uso específico. No caso, chuveiro e torneira elétrica. Ok? Bom, aí eu tenho uma tabelinha que eu coloquei aqui até 11 circuitos. A tabela, ela pode ser bem maior do que isso, tá? Mas aqui já está resumido. Até porque isso aqui atende muito bem, né? E com sobra grande parte das instalações elétricas residenciais do Brasil, né? Mas tem casos que não vai atender. Você tem que recorrer à tabela da 5410 ou procurar a tabela mais ampla, tá? De qualquer forma, aqui você tem um circuito, o fator de demanda é 1. Dois circuitos de TUI, o fator de demanda também é 1. Se você tiver três circuitos TUIs, 0,84. 4 circuitos TUI, 0,76 e assim por diante. No nosso exemplo, que nós estamos seguindo aqui como parâmetro, né? Nossa planta baixa. Nós temos apenas dois circuitos de TUI. Por isso, nosso fator de demanda é 1. Tá? Então, somando as potências do chuveiro, torneira elétrica, vai dar 12.400. É isso aqui e pronto. Agora, você faz o quê? Você soma as potências. Lá, as potências da iluminação, as potências das TUIs, já levando em consideração o fator de demanda, mais a potência das TUI, da 14.983 watts, multiplica pelo 0,95, que é o fator de potência médio da instalação, tá? Você vai obter um valor de 14.233,85 voltiampere. Esse aqui é o valor da potência de distribuição que nós colocamos lá em cima, né? Aqui em cima, aqui nós colocamos. Eu falei para vocês que não foi explicado em lugar nenhum. Então, eu expliquei para vocês, acabei de mostrar de onde que saiu aquele valor lá. Aí nós temos que levar em consideração os fatores de demanda, tá? Beleza, então? Então, baseado ali, nós vamos seguir em frente com nossos cálculos de bitola, tá? Feito isso, nós vamos verificar a questão do agrupamento de circuitos, tá? Agrupamento de circuitos, o que é isso aqui? É o número de circuitos no interior dos eletrodutos, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o finalzinho aqui, ó. Vou voltar aqui para o nosso desenho. Circuito número 1, tá, pessoal? Nós temos o circuito número 1, é a iluminação, tá? Beleza? Tem vários pontos aqui, é o número 1, aqui nos dormitórios é o número 1, na cozinha, na cozinha não, no banheiro também é o número 1, né? Na sala, na copa, sala de jantar, né? Isso aqui não é nem copa, é a sala de jantar, é o número 1 também. E aí nós vamos ver os eletrodutos aqui, ó. Saindo aqui do quadro, esse aqui é o nosso quadro de distribuição, tá bem escondidinho aqui, nesse cantinho aqui, tá? Se você perceber aqui no quadro de distribuição, você tem uma tubulação saindo aqui, para esse corredor aqui, ó, que acessa, né, você vem aqui da sala, acessa os dormitórios e o banheiro, você tem um ponto de iluminação, aqui você tem um eletroduto, essa linha informa quais são os circuitos que passam ali, e os condutores, né? Você percebe que você tem o circuito 1, circuito 2, circuito 7, ou seja, você tem três circuitos agrupados nesse eletroduto, com o circuito número 1. O circuito número 2 também tem 3, né? Porque aqui ele está, o circuito 2 está aqui, como ele está passando aqui, e ele tem 3 também, inclusive o circuito 7 também tem 3, né? Todos os circuitos que passam por aqui, por esse caminho, 1, 2 e 7, já você pode colocar lá, o máximo, se você seguir esse projeto todo aqui, o máximo que você vai encontrar é 3, tá? Já foi feito isso, lá no passado, no critério de distribuição dos eletrodutos, tá? Quando a gente fez a distribuição dos eletrodutos, nós já saímos com esse critério para não ter mais do que 3 circuitos aí, até pensando na questão da bitola dos condutores mesmo, tá? Então, eu quero mostrar para vocês, né? De onde que você tira aqueles circuitos agrupados lá. Então, nós temos lá, o circuito 1 tem 3 circuitos agrupados, né? Seria o agrupamento máximo no trajeto, né? No interior dos eletrodutos, tá? Durante o trajeto dos eletrodutos, o máximo de circuitos agrupados no 1 é 3, no circuito 2 aqui está 2, mas você sabe que é 3, né? A gente acabou de ver lá que é 3. Aqui o circuito 7 também é 3, então aqui tem até umas coisinhas para corrigir. Por sorte, lá sempre vai dar folga, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho na frente ali, com bastante folga, mas tem que observar muito bem lá, tá, pessoal? Realmente tem que pegar a informação, por isso que os vídeos lá, eles foram passados muitas informações, tá? Mas quando você vai tentando consolidar, você tem que fazer um resumo. O que foi feito aqui, na verdade, com essas tabelas, é um resumo, tá? Das informações passadas lá nos projetos, tá? Beleza? Bom, de qualquer forma, nós vamos se basear nessas informações que tem aqui, né? O circuito 3 é um circuito, que no caso seria aqui o chuveiro, né? Se você pegar aqui o circuito número 3, ele está no banheiro aqui, ele tem um eletroduto embutido aqui pela própria parede, sai direto do quadro. Então, esse circuito número 3 tem apenas um circuito por eletroduto, certo? Seria o agrupamento dele ali, né? Bom, vocês entenderam, então, pessoal, de onde é que sai essa questão, né? Do agrupamento, é muito importante fazer isso também. Na sequência, eu vou mostrar para vocês a tabela que determina a bitola dos condutores e o valor da corrente nominal dos disjuntores, tá? Então, por exemplo, se você tiver um determinado circuito, que ele tem apenas um circuito por eletroduto, a corrente é menor do que 15 amperes, você vai poder utilizar um disjuntor de 15, então, e um condutor de 1,5. Essa tabela aqui, nós vamos usar ela como base, tá? Você pode não estar entendendo o que eu estou falando aqui agora, mas você já vai entender já, tá? Aqui nós temos a bitola dos condutores aqui do lado esquerdo em milímetro quadrado, aqui você tem a corrente nominal dos disjuntores. Todos esses valores que você está vendo aqui são valores de corrente nominal dos disjuntores, tá? A questão é que vai variar as colunas, são quatro colunas, que nós temos de um circuito por eletroduto até quatro circuitos por eletroduto, tá? A nossa aqui, nós temos no máximo três circuitos por eletroduto. Então, vamos trabalhar bastante com essa coluna aqui e aí, eventualmente, com um e dois circuitos também, tá? Bom, vamos lá, vamos... Agora recorreremos às informações da tabela de corrente, né? Então, nós vamos ter que juntar as informações. Lá no comecinho, nós verificamos a questão das correntes, né? Bem no comecinho aqui, ó. A corrente de cada circuito, beleza? Então, essas informações são importantes agora, nós vamos precisar delas daqui para frente, tá? E também vamos precisar das informações dos circuitos agrupados aqui por eletroduto. Essa tabelinha que vocês estão vendo, nós vamos usar ela a partir da concentração daquelas informações da corrente e do agrupamento por circuitos, tá? Por isso, na tabela seguinte, fica mais fácil você entender de onde é que sai. Por exemplo, aqui foi compactado tudo, tá? Foi pegado o circuito número um, que é a iluminação um, a corrente dela é 3,54 amperes. De acordo com o desenho, com o esquema, nós temos três circuitos máximo agrupados no eletroduto, né? Então, nós temos a corrente de 3,54, e o número de circuitos agrupados, 3. Aí sim, você vai lá para aquela tabelinha aqui de cima, três circuitos agrupados, terceira coluna aqui, né? Três circuitos por eletroduto. A corrente deu 3,54, então é menor do que 10, então o disjuntor já é classificado como 10, tá? Esse disjuntor aqui. E a bitola desses condutores aqui, para a iluminação, 1,5. Ficou mais fácil agora? Tranquilo, né? Vamos descer lá de novo. Aqui nós temos o circuito número 2. Corrente 1,81, dois circuitos agrupados, a bitola também deu 1,5. Mesmo que fosse três circuitos agrupados, pessoal, ele ia dar também 1,5, tá? Porque a corrente é muito pequena aqui, tá? Pode perceber, ah, fosse três circuitos agrupados aqui. Volta lá, ó. Três circuitos agrupados com a corrente menor, vai dar 1,5. Não tem como. A bitola mínima para o circuito de iluminação é 1,5, tá? Seguindo em frente, nós temos o circuito número 3, chuveiro. A corrente do chuveiro é 31,81 amperes. Ele tem apenas um circuito agrupado no eletroduto. Aqui nós temos a bitola de 6 e o disjuntor de 40. Vamos ver de onde é que saiu esses dois valores aqui, ó. Para isso, você vem nessa tabelinha de novo. Bom, nós temos um circuito por eletroduto, uma corrente de 31,81. Então, ela é maior do que 30 e menor que 40. Já determina, então, o disjuntor em 40 amperes e o cabo, os condutores elétricos, bitola 6 milímetros. Então, você sabe de onde que saiu, né? Aqueles valores do disjuntor e da bitola dos condutores de chuveiro. Vamos descer de novo. Torneira elétrica, circuito número 4. Corrente da torneira, 24,54 amperes. Número de circuitos agrupados, olha que interessante, 3, cara. Aqui já dá zica nos cabos, tá? Por quê? Pelo cálculo, pela corrente, não precisaria tanto exagero na bitola, né? Mas aqui a gente percebe que a bitola é 6 milímetros e o disjuntor de 25 amperes. De onde é que saiu esses dois valores? Dessa tabelinha aqui, olha. O que nós temos lá? Três circuitos agrupados, essa coluna aqui. Qual o valor da corrente? 24,54. Então, é maior que 20, menor que 25. Então, se enquadra aqui, disjuntor de 25. Qual que é a bitola dos condutores? 6 milímetros. Perfeito? Depois nós temos, pessoal, uma situação aqui em que eu coloquei tudo em vermelho e tudo com asterístico, tá? Porque, de acordo com a tabela, dá valores menores. Mas a NBS 5410, ela estipula valores mínimos, tá? Então, todos os circuitos de força, que é tomadas, todos os circuitos de força, a bitola mínima é 2,5, tá? O circuito de iluminação é 1,5. Então, você não pode usar no circuito de força, tomadas, qualquer que seja lá, mesmo que a corrente seja pequena, de acordo com a norma, você não pode usar condutores com bitola menor do que 2,5. Ok? Por quê? Vamos lá, vamos ver por quê. Aqui nós temos o circuito número 5, tá? Que é as tomadas da cozinha. A corrente lá, 10 amperes. Corrente das tomadas da cozinha, estipulada, 10 amperes. O número de circuitos agrupados, 3. Vamos lá pra cima. Vamos dar uma olhadinha lá em cima. Nós temos a corrente, 10 amperes e 3 circuitos agrupados, né? Então, 3 circuitos agrupados, 3 circuitos por eletroduto, corrente de 10 amperes, deu exatamente o valor de 10. Você poderia selecionar por aqui um condutor de 1,5, né? Mas por que não foi usado? Porque nós não podemos usar condutores menores do que 2,5 por circuito de força. Então, a gente veio pro lado de baixo aqui, utilizamos um disjuntor de 15 e os condutores de 2,5. Por isso que você tá vendo esses valores aqui, tudo em vermelho, tá? Tudo com um asterístico aqui, ó. Então, as tomadas da área de serviço, ele tem a corrente de 8,63 amperes, menor que 10 ainda, né? Então, com certeza, 2,5 vai atender muito bem. Disjuntor aqui de 15, pode usar um disjuntor de 16 também, sem problema nenhum, tá? Hoje tá vindo os disjuntores modelo DIN. Eles não têm muito essa faixa de valores de 15. Hoje eu tô trabalhando com 16, tá? Por exemplo, aqui o disjuntor de chuveiro, ó. Nós temos um disjuntor hoje de 36 amperes, tá? Eu uso muito nas minhas instalações aqui. Condutor de 6 milímetros e disjuntor de 36 amperes, tá? Aqui tá trabalhando com as tabelas, né? Essa tabelinha aqui, provavelmente a norma tava baseada mais nos valores nominais dos disjuntores modelo NEMA, tá? Modelo DIN já tem uma variante um pouquinho melhor, tá? Você tem disjuntor de 16, disjuntor de 20, disjuntor de... Não muda muito, tá? Algumas coisas vai ficar mais ou menos ali. Não tá errado se você usar um disjuntor de 15, tá? Tá certo? Mas você pode usar um disjuntor de 16, sim, sem problema nenhum, tá? Bom, aí o restante é tudo igual, tá, pessoal? O circuito de distribuição, aqui tem um ponto que eu vou mostrar pra vocês, ó. A potência do circuito de distribuição, a gente já viu onde é que sai essa corrente, né? É um circuito agrupado, eu coloquei em asterístico por quê? Vamos lá, vamos ver por quê. Pega aqui, ó, um circuito agrupado por eletroduto. Por que um circuito? Porque lá do relógio, né, lá do relógio, vem um circuito por eletroduto só, que vai vindo o relógio do padrão de entrada e vai entrar os condutores pro quadro de distribuição. A corrente calculada lá, baseada, deu 37,45 ampere. Então pega esses dois valores aqui, sobe lá em cima nessa tabela, um circuito por eletroduto, corrente 37 e pouquinho, né, então é menor que 40, então o disjuntor já daria 40 aqui, e os condutores bitola 6 milímetros. Por que que lá não foi colocado isso? Por que que lá foi colocado disjuntor de 50 e bitola dos condutores de 10? Tá vendo que tá em asterístico aqui? Ah, é por causa das 54, 10. Não, nesse caso não, pessoal. Nesse caso aqui, é dependendo da concessionária de energia, tá? No nosso caso aqui, em Santa Catarina, a Celesc, ela não aceita bitola de condutores menores do que 10 milímetros quadrados. Até pra essa potência aqui, com certeza é a bitola mínima 10 milímetros, tá? Então, além de você ter que utilizar condutores de EPR na instalação, condutores de 1KV, a bitola mínima tem que ser 10 milímetros, tá? Por isso que eu coloquei nessa tabelinha, o circuito de distribuição, condutores de 10 milímetros e disjuntor geral de 50 amperes, ok? Só por esse detalhe aí, depende também da concessionária de energia, tá? Beleza, pessoal? Então é isso aí, mostrando pra vocês que não é difícil de você saber o valor correto do disjuntor que você vai colocar na sua instalação, o valor correto da bitola dos condutores, porém, aqui é um resumo, complementando a série de informações conforme falamos. Eletricidade é algo sério, tá? Não é pra colocar condutor de qualquer jeito, fazer instalações de qualquer forma, né? Você tem que fazer sempre baseado em alguma informação, preferencialmente informações de norma, tá? Com isso você garante a sua instalação aí uma longa vida sem ter qualquer tipo de problema, beleza? Um abraço, então, e até nosso próximo vídeo.